Sejam bem-vindos ao canal Intertexto, Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito da obra O Acaso Abre Portas, de Luiz Gifoni, que é uma leitura recomendada no vestibular da UENG 2017. Como eu fiz no ano passado com os livros Olhos d'Água e Crônicas para Ler na Escola, vou fornecer algumas dicas, algumas reflexões, para que o vestibulando possa, então, pensar sobre essa obra. Mas, desde já, eu recomendo a leitura integral da obra para que faça uma boa prova. O Acaso Abre Portas é um livro do escritor mineiro Luiz Gifoni, que nasceu em Vaipendi, Minas Gerais, em 1949. Está vivo ainda e hoje reside em Belo Horizonte, tem três filhos. Ele é formado em engenharia, mas também cursou literatura. E tem várias obras publicadas e, em O Acaso Abre Portas, especificamente, ele trabalha com o gênero crônica. Então, mais uma vez, a UENG vem cobrando o gênero crônica, como foi em Crônicas para Ler na Escola de Zuenir Ventura, o ano passado. E o ano passado, tinha um livro de contos da Conceição Evaristo, que era Olhos d'Água. Neste ano, tem um livro que é um pequeno romance, uma pequena narrativa, chamada Cachorro Velho. Também eu vou trazer aqui no canal em breve. Então, quais são as principais obras do Luiz Gifoni? Ele tem alguns romances, livros de contos, de crônicas. Então, podemos ver A Jaula Inquieta, que é contos, Pássaros São Eternos, Os Pássaros São Eternos, novela juvenil, O Ovo de Ádex, romance, Tinta de Sangue, Árvore dos Ossos, Adagio para o Silêncio, A Verdade Tem Olhos Verdes, Infinito em Pó, todos esses romances. China, O Despertar do Dragão, que é um ensaio. Retalhos do Mundo, crônicas. O Pastor das Sombras, outro romance. O Facinho do Nada, crônica e ensaio. E, finalmente, O Acaso Abre Portas, que foi publicado pela editora Abacate em 2014. E o que está contido na obra O Acaso Abre Portas? Primeiramente, vamos falar do título. Por que O Acaso Abre Portas? Primeiro, nós temos essa metáfora da porta. Algo que está fechado, algo que vai se abrir. Depois, O Acaso. Porque a crônica, que tem o mesmo título, O Acaso Abre Portas, conta de um show que Luiz Gifone foi nos Estados Unidos, em Los Angeles. Ele não conhecia a banda, ele não deu nada para a banda, ele foi para o show sem nenhuma expectativa, achando que seria um show muito desastroso, porque até então, na época, a banda não era conhecida. E lá ele se deparou com a banda The Doors, e ele, então, escutou uma música, ele até cita a música, na crônica, e ele gostou muito da banda, ele ficou fã. Então, por isso, O Acaso abriu portas para o novo mundo, para o novo gênero musical, que ele estava ali curtindo uma nova forma de fazer música. Então, todo o livro, ele vai questionar realmente a questão do Acaso Abre Portas, e mesmo na crônica, porque a crônica é um gênero que trabalha com o acaso. Os acontecimentos cotidianos, né? Às vezes, uma gripe, um resfriado, um encontro com uma pessoa no supermercado, rende ao escritor uma crônica. A gente está sempre observando quem faz crônica ao nosso redor, e vendo o motivo para os textos. Então, ele abre o livro com a crônica metalinguística, e termina também com um texto metalinguístico. O que é metalinguagem? É a linguagem que se explica por si mesmo. Então, ele explica o fazer crônica. Em Biolos do Ofício, que é o texto de abertura, ele questiona a questão do pensamento, do gênero ser muito rápido, um texto curto, um texto breve, e ao mesmo tempo pouco valorizado dentro da literatura. As pessoas o chamam de um gênero menor. E depois, em O que é uma crônica, ele fecha com essa pergunta retórica, para mostrar que tudo o que ele fez foi crônica no livro. E ele conta da experiência de um amigo que fez a pergunta para ele, e que ele termina dizendo, eu continuo por não entender. O que será este gênero? Mas que não é preciso dizer, é preciso ler o trabalho de Luiz de Fone neste livro, O Acaso Abre Portas, para compreender esse gênero. Então, sintetizando, vocês vão ler aí no slide, na literatura e no jornalismo, a crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas páginas de um jornal, ou mesmo na rádio, ou até mesmo na TV. Possui, assim, uma finalidade utilitária e pré-determinada, agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se, assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Então, o cronista gera essa familiaridade, essa proximidade com o leitor. Ah, hoje eu vou ler Luiz de Fone, porque eu sei que ele vai falar algo relacionado ou a tecnologia, ou o autorismo, as suas viagens, as suas, a psicanálise, né, o inconsciente, é o comportamento humano, tudo isso ele trata nessa obra. Vemos nessa citação que foi colocada na tela que ele está preocupado com o deadline. O que é o deadline? É o tempo final de edição de um jornal. Então, o tempo final que o escritor ou que os jornalistas têm que entregar seus textos para que ele possa ser publicado na edição do dia seguinte. Então, como existe essa pressão da redação diária, do jornal, da revista, a crônica trabalha com esse imediatismo. Então, não dá para lapidar muito o texto, para deixar o texto muito bonitinho, muito costurado. É um texto fugaz, um texto breve, que não exige muita introspecção do leitor, muito mergulho no texto para que o leitor possa fazer aí esse caminho literário. Mas é um texto literário e jornalístico, ao mesmo tempo, e tem o seu valor. E os bons cronistas sabem costurar esse seu texto em breve período de tempo. Então, nós chegamos nas viagens. As viagens é um tema muito recorrente na obra, e ele fala de uma viagem ao Nepal, a própria viagem aos Los Angeles, e ele, então, trabalha essa questão do viajar. Para ele, dentre os assuntos que a acolhe em O Acaso Abre Portas, o escritor ressalta as viagens como um dos mais evidentes. Ele diz, A questão da viagem tem esse espaço, porque eu a considero muito importante. Viajar é se relacionar com a alteridade de outras culturas. Então, envolve aprendizagem e humildade para lidar com o outro. Quando viajamos, aprendemos que o mundo é muito maior do que a gente. E essa é uma experiência extremamente enriquecedora e fundamental para a vida de um escritor. Eu gostaria de dizer que eu também escrevi uma resenha que está no meu blog, está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar e ler o texto para pensar e refletir sobre essas questões. Além disso, eu trato de psicanálise, ciência e dos comportamentos humanos sempre com humor, diz o Luigi Fon. Quando ele diz essa questão do humor, é muito importante, até nós temos na capa do livro uma vitrola com um disco de vinil, porque na época do The Doors era, então, um disco de vinil, e ele conta lá que comprou o disco, assim, que saiu do show e tudo mais. Então, essa vitrola com a possibilidade do nostálgico, do diferente, e pensando o seu humor, o seu sarcasmo, o sarcasmo crítico. Muitas vezes ele está jogando algumas coisas, como tem uma crônica que nós debatemos, que chama o mal da pornografia, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui. Fãs da pornografia Quando ele cita esse humor, esse sarcasmo, é um sarcasmo crítico, que muitas vezes ele está brincando com as palavras, mas para fazer uma crítica contundente, tocar na ferida mesmo. Assim como nós temos uma crônica que nós refletimos, que é fãs da pornografia, em que ele conta que ele foi uma locadora, na época ainda que as locadoras estavam no auge, hoje está acabando, temos aí os canais na internet que já fornecem os filmes. Então, ele fala que foi na locadora, pesquisou, pesquisou, não encontrou nada, e o cara falou, você não vai levar um filme? Leva esse, assim, assado. E tinha um menininho com a mãe, a mãe falou, Ah, não encontrei nada, que não sei o que tem. E o menino falou, ah mãe, leva um sacanagem que a senhora gosta. E aí ele fecha a crônica, né, dizendo que ele também estava pensando em levar um de sacanagem. Então, tem essa questão do inconsciente, da psicanálise, eu quero ver aquilo que o outro vê, eu tenho os desejos proibidos, o proibido, mas também tem a questão dos valores ensinados. Se uma criança está falando que a mãe vê esse tipo de coisa, esse tipo de filme, é porque ela viu em algum momento, ou a mãe contou, ou várias possibilidades. Então, isso mostra os fatores da sociedade de hoje, em que, né, talvez aí uma crítica moralista de que está algo errado. Uma criança não é pra ter as suas etapas adiantadas, mas é pra saber, e a própria família tem que ter cuidado com algumas coisas que chegam ao acesso dessa criança. Então, na prova do vestibular da UENG, será cobrado muito essas questões do cotidiano, me perguntaram se o gênero da redação pode ser uma crônica, e eu respondi que pode, porque a UENG teve um ano que ela pediu depoimento ao invés de dissertação. Então, há uma tentativa de parar de distanciar muitos gêneros, né, porque a dissertação é um gênero que poucas pessoas escrevem no seu dia a dia. Já a crônica, até mesmo quando eu conto uma história, eu estou construindo oralmente uma crônica, e que pode ser passada pro papel. Então, talvez possa ser sim, não sei se é a meta da universidade, mas a cada dia eles estão incorporando mais esse gênero. O Acaso Abre Portas, Luiz de Fone, façam a leitura, que é muito importante. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, deixe seus comentários, ajude o vídeo a ser distribuído em todo o Brasil pra quem vai prestar essa universidade, qualquer dúvida, nosso e-mail é intertextopassos.gmail.com